Prontinho Mas não tem quadra, né? Não Linduchos do meu coração Eu estou aqui com uma cacheada linda Ela se chama Luciana Mas eu acho que aqui no Brasil Ninguém conhece quase você como Luciana, né? Não, não, não mesmo Estou aqui com a Marfim, Rosa Marfim Até que enfim você veio, né? Eu estava me esperando Eu estava, eu sempre falo Marfim, estou te esperando Manda, manda um beijo Marfim, cheia de eventos Que bom você estar aqui, obrigada Obrigada pelo convite, estou muito feliz Ouvinte da Rádio Cair Loss Muito obrigada pela oportunidade de vir falar um pouquinho aqui Para vocês me conhecerem melhor Então, a Marfim, ela participa de eventos Ela é youtuber e blogueira Depois você vai passar suas redes sociais Com certeza quem ainda não te conhece Vai passar a conhecer e vai querer seguir Marfim, então vamos lá A gente está nesse mundo de beleza Nesse mundo de YouTube De redes sociais O que é que você faz nesse meio Como é que você caiu nesse meio aqui De redes sociais? Eu caí por curiosidade Pelo empoderamento estético mesmo Da beleza negra Enquanto mulher negra Então eu comecei fazendo vídeos Para poder falar mais Me expressar melhor E aí foi numa época Em que eu resolvi assumir meu cabelo Crespo E veio toda uma questão Atrás disso Veio toda uma questão De empoderamento mesmo Estético, né O empoderamento Para mim começou Através da beleza estética Porque você não consegue se empoderar Se você não se acha bonita Se você se acha feia Você não consegue E veio através disso Vieram outras questões Da militância Eu como mulher Como mulher negra Como mulher periférica E veio essas outras questões Então foi através disso A questão da beleza negra Ela te traz outras coisas, né Então me trouxe mais Empoderamento cultural Outras militâncias Que até então Se não fosse a questão do cabelo Eu não teria talvez percebido em mim Então você começou Por causa do cabelo Ou Porque muita gente Tem blogs e blogs Mas tem gente Que não tem o foco Qual é o seu foco No seu blog E no seu canal do Youtube O meu foco Ele é o empoderamento Da mulher Através do empreendedorismo E da estética Né Então Assim Você precisa se achar bonita E a gente consome muito Então a gente consome E Hoje Apesar de Das empresas Estarem investindo A gente ainda não tem A gente não Não somos vistas Vamos dizer assim A gente tem Tudo que é pra gente Mas ainda não A gente não se vê Nas mídias A gente ainda Passa por discriminação E aí meu blog É que aborda isso Então As resenhas É só pra mostrar Que você Tem uma pele Mais pigmentada Mas você pode sim Se maquiar Você pode usar Uma maquiagem Pra se sentir Mais empoderada E ao mesmo tempo Mostrar pra empresa Que essas mulheres Existem E que precisa Consumir esse tipo De item Né Pra que as empresas Forneçam mais isso Então O empreendedorismo Também Uma mulher Que Ela É periférica Que ela não teve chance De estudar Que ela tá em casa Não teve chance De se achar bonita Como mulher Como que ela consegue Uma autonomia Através do empoderamento Financeiro Através de empreendedorismo Então Adoro ir em eventos culturais Em que existem empreendedores Né Eu acho que isso é importante Pra cultura De todas as mulheres Mas principalmente Pra cultura Da mulher negra Que tem uma defasagem Nisso E você citou O caso De que as empresas Ainda não estão Você acha que elas Não estão investindo Tanto Por exemplo Maquiagem Pra pele negra Que a gente sabe Que ainda não tem Tantas marcas Que chegam No tom de pele Pra gente Você acha que ainda Tá faltando um pouquinho Como é que a gente consegue Chamar essas empresas Pro nosso lado Então Esse ano na Ré Brasil Eu vi que outras empresas Tiveram essa preocupação Né A Caterine Rio A Vult mesmo É uma empresa Que vem forte aí E sempre tá atingindo A gente Com produtos Pra pele negra A gente acha Sombra Batom É uma coisa fácil Mas a gente tem Muita deficiência Na parte de bases Na parte de corretivo Porque Ou a gente fica Aquele cinza Meio rato Ou fica esbranquiçada Então eu acho Que a maneira disso É a gente Mostrar que a gente usa A gente consome Esse tipo de produto É A passos Passos pequenos Mas eu acho Que a gente vai chegar lá E como que a gente chega Mostrando pra empresa Que a gente precisa Desse produto Que a gente consome Sabe É ir lá Muito legal isso aqui Mas tem meninas Que tem a pele Mais pigmentada E não consegue Eu ainda consigo Mas por exemplo Você que tem uma pele Acho que a sua pele É um pouco mais frio Já é mais difícil De conseguir Né Então é esse tipo De movimento Que eu faço Pra que as outras mulheres Também se sintam Tão belas Quanto as que conseguem Utilizar a maquiagem Legal Então a gente vai Pra um rápido intervalo Porque eu quero Falar então Daqui a pouco Da parte Como que a gente fala Também financeira Mas essa questão Assim de empoderamento Pra que a mulher Consiga Sua parte No emprego Ou formar Uma empresa Mas gente É um rápido intervalo E a gente volta Já E aí